Que o Pablo Marçal tem agradado muitas pessoas e tem desagradado muitas outras também, não é novidade pra ninguém. E desta vez, o apresentador e o humorista Danilo Gentili resolveu mandar um recado para o Pablo Marçal. Ele disse tudo, sem papas na língua. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo, esse aqui é o pé de pano, que não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo que acontece no nosso dia a dia. Sem mais delongas pessoal, eu estou aqui no perfil do Danilo Gentili, aqui na rede social X do Elon Musk. Onde ele conta com mais de 17 milhões de seguidores. E o Danilo Gentili disse aqui nesta data de 24 de agosto de 2024 o seguinte. Ha 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 ha, mano que choro de sociopata, é só tonto que acredita. E compartilhou um vídeo onde o Pablo Marçal aparece dizendo algumas coisas e também supostamente chorando. Vamos dar uma olhada aí. Não tem nada o que temer, nós tememos só o senhor. Eu, Pablo Marçal, sou o próximo prefeito de São Paulo, nós vamos tirar nosso povo da miséria. Nós vamos educar nossos filhos. Nós não iremos mais tratar essas crianças. Nós não iremos colocar eles em moedores de carne e serem assassinados porque eles não tiveram oportunidade. Nossos filhos não vão para a cadeia aqui. Essa cidade vai mudar a história desse país. Nós não acreditamos nesse modelo de política antiga. Esses caras estão todos acomunados, eles estão todos fechados em grandes acordos. Eles estão apavorados. E eu quero pedir para vocês, essa não é uma eleição de prefeitura. Isso aqui é uma mudança de tempo desse país. Não tem nada o que... E ele disse muito mais. É verdade, pé de pano. Ele também falou muito mais. O Danilo Gentili disse também em sua rede social aqui, X, né? Aqui nesta data de 25 de agosto. O seguinte, abre aspas. Vocês sabiam que o grande defensor da liberdade, Pablo Marçal, já censurou o vídeo de comediante? Esse, inclusive, foi um dos motivos que me neguei a participar da fritada dele. Achei hipócrita. Só acredito nesse cara quem é tonto. Disse aqui o Danilo Gentili. Por outro lado, quanto ao assunto censura, o Danilo Gentili se manifestou também e falou ali, né? Abre aspas. Não sou a favor da censura de ninguém. Inclusive, enquanto eu estava sofrendo censura e condenação à prisão, ele não estava nem aí. Nessa época, ele estava pegando e-mail de aposentado para a quadrilha dar golpe em gente pobre. Vocês acreditam em qualquer vagal que repete qualquer clichê? E compartilhou aqui, aí, né? Uma resposta, na verdade, né? A Iraona Douglas, né? A Iraona Douglas, onde falava ali, né? Pode até ser um lixo, Danilo. Mas estão praticando a censura com ele. Você não é a favor disso. Deveria se posicionar melhor. Aí, o Danilo Gentili se posicionou claramente contra a censura. Mas então é isso, pessoal. O Danilo Gentili resolveu mandar o seu recado para o Pablo Marçal. E disse tudo o que pensa. Mas e você que assiste esse vídeo? Você concorda ou discorda do Danilo Gentili? Deixe sua opinião nos comentários. Quero saber. Deixem um like. Compartilhem o vídeo. É isso aí. Faço com o pé de pano disse. Muito obrigado. Lembrando que também somos contra a censura. Totalmente contra. É isso aí. Estamos contra a censura. Muito obrigado. Cabo.